Ei, mate Pessoal, eu tô aqui, tá aqui, pessoal? Fica muito tranquilo No vídeo de hoje aqui, pessoal, eu venho que dar pra vocês o PES 2018, pessoal, com o Brasileirão e Europa 100% atualizada, beleza? E com na ação Luiz Roberto aí, pessoal, sem bugs nenhum, beleza? Então, pessoal, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal se não for se fixo e ative aquele verso de notificação pra não perder o próximo vídeo, beleza? Lembrando, pessoal, que o YouTube está notificando pra não perder o próximo vídeo, beleza? Conto com a ajuda de vocês e vamos bater a meta aqui, pessoal, de 50 likes, beleza? E, pessoal, lembrando também, todos os caras na descrição do vídeo, passem lá no canal do cara, beleza? O bicho, ele é foda. Então, pessoal, vamos aqui conferir o jogo. Lembrando, pessoal, que tá tudo modificado aqui, tá sem nenhum erro, beleza? Então, pessoal, ó, rumo a estrelas sem erro, você vai poder jogar tudo aqui sem erro, beleza, pessoal? Então, deixa eu baixar um pouco aqui, que tá me atrapalhando. E vamos vir aqui em editar, beleza? Pessoal, lembrando, tem novos gramados, novas chuteiras, novos estádios, beleza? Então, mano, tá tudo da hora, quer ver, ó? Editar as chuteiras, eu vou mostrar as chuteiras aqui, ó. Vou mostrar bem rápido aí pra vocês, ó. Novas chuteiras aí pra vocês, pessoal. E elencos, tudo atualizado aí pra vocês. Vou mostrar os elencos aqui, pessoal. Eu vou mostrar bem rapidinho aí, beleza? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo e aí, ó, ó, o seu time que tem que mostrar, beleza? Então, pessoal, eu vou mostrar aí. Lembrando também, pessoal, que a gente fez ali, aí, tá reais também. Vamos mostrar aqui, ó. Ah, senão. Vamos mostrar aí, ó. Vocês vão ir pausando o vídeo aí, beleza? Pra ver como que tá aí, ó, os elencos. Vocês vão ver que tá 100% atualizado, beleza, pessoal? Então, é só vocês ir pausando aí, bem devagarzinho aí, que vocês vão ver que tá 100% atualizadinho. Aqui, vamos aqui mostrar, aqui vamos no Manchester United, beleza? Ibrahimovic, Paulo Pogba e é isso. Aqui, vamos mostrar, pessoal, o time brasileiro. Aí, tem a Chapecoense aqui, ó. 100% atualizada aí pra vocês. Aí, tem o São Paulo aí, ó. São Paulo, São Paulo time monster, né? Meu time, então, sem reclamações. Então, aqui tem o Santos. Aí, tem o Corinthians aqui também. Zueira, pessoal. Mas, tem o Corinthians aqui, que tá quase sendo campeão, né? Mas, vai pegar esse de massa aqui, ó, Fluminense. Então, eu acho meio difícil ele ser campeão aqui nessa quarta. Mas, fazer o quê? É Corinthians, né, mano? Corinthians é... Tá mais suado. Aqui, tem o Ponte Preta. Tem o Sport, 100% atualizadinho aí pra vocês, beleza? Tem o Vasco aqui, ó. Que batou com São Paulo, né? Nesse domingo agora. Ontem na... Não, domingo, né? Tô gravando esse vídeo na segunda aqui. Pra passar na terça. Então, tem mais relação. Aqui, tem o Grêmio, ó. Tá na final da Libertadores aí. E, tem tudo pra ganhar, né, pessoal? Essa é a Libertadores desse ano aqui. Aí, tem o Atlético Paranaense. Aí, tem o Palmeiras aqui, ó. Aí, vamos aqui ver o Cruzeiro, ó. Cruzeirão aí, 100% atualizado também. Atlético de... Atlético Mineiro, quer dizer, né? Aí, tem o Bahia. Vocês vão ver, pessoal. Aqui, 100% atualizado. Aí, tem o Flamenguinho aqui. Flamengo. Aí, tem o Vitória aqui, que ganhou, né? Que empatou com o Grêmio, quer dizer. Aí, tem o Havaí, beleza? Aí, aqui, pessoal, nós já vamos pular aqui pra parte da Europa. Aqui, nós vamos mostrar o Juventus. 100% atualizado pra vocês também. Internacional de Milão aí, que vai se reerguer. Pode ter certeza que ele vai se reerguer, pessoal. Ele e o Milan, mano. Não tem como. Dois times grandão aí, que já fez história. Vai ficar nessas, né, mano? Aí, tem o... O Bayern aqui, eu vou mostrar as festas aqui, ó. Ó, tem o Lewandowski. Tem o Murkomen. É, Ribeirri. Aí, vocês vão ver aqui, pessoal. Ó, Rames, Rodrigues. Ó, as faces dos jogadores aí, pessoal. Tá bem bonita, mano. Aí, aqui no Dortmund. Ó. A Malbuyan ali, ó. Com as faces dele bem bonitas também. Tem o Gotts. Marcos Helz aí, ó. Fez dele bem bonito também. E, então, aqui, vamos ver o resto do time, beleza? Então, aqui, pessoal, nós vamos ver o Atlético de Madrid. Vamos ver as faces dos jogadores aí, ó. Fernando Torres. Aí, tem o Griezmann. Tem o Gameiro aqui. Diego Costa aí, ó. Face bem bonita. Gabi também. Tem o Koke. Carrasco. Atlético de Madrid aqui, pessoal. Aí, tem o Godin. Felipe Luiz. Aí, vai vendo aí, beleza? Aí, tem o Black. Aí, tem o Barçom aqui, ó. E o Nau Messi. Luiz Soares. De Beleza. De Lofel. Masquerano. Raktit. Iniesta aí, né? O melhor meio-campo aí. Não tem comparação. Paulinho. Piquet. Jorge Alba. Aí, vocês vão vendo. Terceiro. Aí, vamos ver aqui o Barcelona aqui, ó. Cristiano Ronaldo. Bezema. Lucas Vazquez. Kroos. Modric. Casemiro. Isco. Aí, vocês vão vendo aí, pessoal. Beleza? Aí, aqui, pessoal. Vamos ver aqui o PSG. Cavani. Ema P. Nemar Junho. Rabio Verratti. Aí, vai pausando o vidinho aí pra vocês verem de boa, beleza? Aqui, pessoal. Tem o Brasileirão Série B também, só que não tá completo, beleza? E tem o Brasileirão Série C também. Então, aqui, pessoal. Vamos entrar numa parte daqui e vamos conferir a narração aí do Luiz Roberto, beleza? Vamos ver aqui, amistoso. Vamos ver aqui. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Vamos jogar aí uma partida, beleza? Pra vocês conferirem a narração aí do Luiz Roberto. Vamos pegar o Palácio Série B também aqui contra o Barcelona, beleza? E vocês vão ver aí, pessoal, que os kits estão aí 100% atualizados, beleza? Então, vamos jogar assim, ó. Cadê? Com o vermelho aqui. E vamos colocar aqui e vamos apelar, né? Aqui, pessoal. Vou mostrar as bolas aí pra vocês, beleza? Vou passar um pouquinho rápido aí, pessoal, que eu tô vendo que o vídeo tá ficando muito longo. Então, não é muito bom. Aí, aqui, pessoal, tem vários stats aí pra vocês, beleza? Vou tá passando bem rapidinho aí também e vou colocar aqui no Camp Nou. Aqui, vamos dar um OK sem mais violação e vamos jogar uma partida aí pra vocês conferirem a narração aí do Luiz Roberto, tá ligado? Aqui, Oxa, era eu lá, se der a goleira aqui. Aí, ele pega o Lucas Moura, cadê o Nemazito, Nemazinho Jr. E ele é aqui no lugar do Ema P. Então, é isso, pessoal. Vamos jogar aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui pra vocês verem, beleza? Deixa eu aumentar aqui e vocês conferem a narração aí. Tamo junto. E até já, já, beleza? Vou deixar vocês conferirem a narração aí. É nóis. Pode ver aí, ó. Vamos dar um entre. E vamos conferir a narração aí, rapaziada. E vamos conferir a narração aí. Carvalho. Eimundo. Gavani. Celeira esquerda pode clarear pro chute. saindo vai bater pro gol joga pra escambeio então vai trabalhando, dominando tentou a jogada passamos de 16 minutos de bola rolando Luizito Suárez se apresenta como um ponta, bora pra ele e o passe errado Neymar bateu pro gol Neymar 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 Precisa a partir de agora Então rapaziada sem mais relação aí vamos pro tutorial tamo junto é nóis falou e eu fui então pessoal a primeira coisa de tudo que você faz você entra na descrição do vídeo aí e abaixa a ISO salve data beleza depois você transferir o arquivo do armazenamento interno ver onde você fez o download beleza eu fiz no mega mega downloads e aqui vai tá pessoal a ISO e o salve data beleza o que que você faz pessoal você dá um clique sobre salve data vem mais extrair para escolha o endereço aí você pode mover aqui pessoal pode dar um ok ok coloca aplicar todos e sobrescrever beleza pessoal então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo e gostou deixe seu like inscreva-se no canal se for inscrito é nóis até o próximo vídeo falo eu e e e foi